Oi pessoal do canal do avião, helicópteros sobrevoando aqui a região, nossa região Zona Norte, aqui próximo ao aeroporto de Sorocaba, vamos ver se a gente consegue algo assim mais próximo, tá um pouco longe, vamos ver se a gente consegue algo assim um pouco mais próximo, mas mesmo assim olha só, já são imagens bem legais para você, mesmo assim já dá para curtir um pouquinho daquilo que está acontecendo nessa tarde de hoje aqui no aeroporto de Sorocaba, aqui nas proximidades, enfeitando aí os ais da nossa cidade, não sei se ele vai simplesmente fazer um retorno, dar uma volta, usar novamente ou se está de saída mesmo, vamos acompanhar um pouquinho aqui, ver até onde a gente consegue, está ventando forte aqui já, você consegue perceber pelo barulho, acredito na gravação, você consegue perceber que está ventando um pouco forte aqui na região, vamos ver aí se ele vai fazer o retorno, ou de repente está de saída, está muito longe para retorno e essa também não é a direção, talvez não seja isso que vai acontecer, mas vamos acompanhar aí mais um pouquinho, ficar muito longe logo com essa gente, isso aí agradeço, tá legal, e eu fecho então as nossas imagens aí, tá bom, com esse vídeo para você aí, vamos ver até onde vai.